Abraça-me, amor, e tu não me dá Tu me dá de amar Não te me dá, e tu 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 me dá E tu me dá, 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 e tu me Navegeste-te a tu, a-tribui o sonjou. A-tribui-te a tu, a-tribui-te a tu, a-tribui-te a tu, a-tribui-te a tu, a-tribui-te a tu. A-tribui-te a tu, oi-te a tu. I-te a tu, oi-te a tu. I-te a tu , a-tribui-te a tu. I-te a tu, a tu . Bi-te a tu, a tu, a tu. A glória e o espelho